Fala turma, beleza? Beleza, pois é, com máscara já sabe, estamos no recorte para a reabertura do parque, o parque abriu sempre passada, mas a gente só conseguiu tirar reserva para vir hoje, estou no estacionamento, algumas coisas interessantes já que eu quero mostrar para vocês daqui, de algumas mudanças, como vocês podem ver está bem vazio, o estacionamento do lado de lá completamente vazio, mas eu vou mostrar uma coisa interessante para vocês aqui, pois é, olha só, aqui o estacionamento, o estacionamento também tem distanciamento social, então tem um carro parado aqui, tem um espaço, tem outro carro parado ali, tem um espaço aqui, a mesma coisa, carro, espaço, carro, espaço, então já começa aqui que você vê que os carros não estão lado a lado, olha como é que está o outro estacionamento ali, completamente vazio, eu estou chegando agora, são 11 e 15 da manhã, 11, 11, 18 da manhã, estamos aqui no Epcot, para ver como é que está o parque, dá uma olhadinha, ver como é que está funcionando, aparentemente bem vazio, está calor, está 31 graus agora, não tanto quanto estava, quando a gente foi no Animal Quinto, estava quase 40, está bem nublado o tempo, está vendo? Aquele dia, lá estava céu de brigadeiro, hoje está nublado, então está vendo? Estão organizando aí, carro, espaço, carro, espaço, carro, espaço, está vendo? Então o pessoal aqui do estacionamento não deixa carro parar um do lado do outro, até o estacionamento está com certo distanciamento, vamos ver como é que está a entrada aqui, vamos ver se aqui eles têm aquela detector de metal que não precisa checar a mala também, aquele mais moderno, E eu vou tentar mostrar para vocês, as filas dos brinquedos, os restaurantes, como é que estão, para que a gente possa curtir aí, vamos lá! Pois é, então, aproximando aqui da entrada, os mesmos avisos, máscara, temperatura, distanciamento social, e a gente vai para a primeira parada, que é a checagem de temperatura. Então a gente tem que passar nessas barraquinhas brancas, está vendo? Fica agora na entrada dos parques, e eles vão apontar para a cabeça aquele termômetro de laser, né? Respeitar aqui o distanciamento. E ali eles vão checar a nossa temperatura. Muito bem, passada ali a temperatura, a primeira barraca branca, nós vamos agora para a segunda passagem, que é o detector de metal, que você não precisa mais abrir as malas. Vamos ver aqui se está funcionando igual do Animal Kingdom, está vendo? Tem uma filinha aqui, a gente tem que ficar aqui atrás da fila, mantendo o distanciamento para esperar a nossa vez. Vamos lá! Então pessoal, aqui no Epcot já foi um pouco diferente, vocês podem ver lá atrás de mim onde está passando, aqui eles já perguntaram, você tem algum guarda-chuva ou algo de metal na mala, tem que tirar. Lá no Animal Kingdom, quando eu fui lá, vocês viram, passei direto, não perguntaram. Essas máquinas parecem máquinas mais antigas, não é aquela mesma máquina mais moderna que estava lá no Animal Kingdom. Então aqui eu não tinha nada, passei com a mochila com o Yoda nas costas, está vendo? Cadê o Yoda? O Yoda está aqui, cadê o Yoda? Está aqui, ó. Passei com o Yoda nas costas porque eu não tinha nada ali em metal, mas se você tem guarda-chuva ou qualquer coisa de metal, tem que tirar, botar do lado e passar com o resto das coisas nas suas costas, na mala normalmente. Enfim, que já é um pouquinho diferente do que foi no Animal Kingdom. E aí a gente passa na terceira parte, na terceira tenda, que é o ingresso. Então você não precisa trazer reserva, já fica automaticamente já na sua Army Band, na sua Wrist Band. Você só coloca o Wrist Band lá e ele já está linkado o seu ingresso com a sua reserva. Então não precisa mostrar mais nada e não tem mais o dedo, né? Tirar o dedo, impressão digital não existe mais um lugar que todo mundo fica encostando. Entramos, vamos lá. Muito bem, entramos aqui no Epcot. O Epcot está passando por várias reformas. Então tem esses tapumes em todos os lugares, está vendo? E eu acredito até que a Spaceship Earth não está nem funcionando. Vou dar uma passada ali, vou dar uma olhada. Aparentemente não está nem funcionando, porque os tapumes estão em volta aqui da Spaceship Earth. É um parque que está em muitas reformas. Já faz tempo, eles estão mudando toda a frente do parque. Então tem tapumes para todos os lados. Vamos dar uma olhada nas filas das atrações e vamos dar uma olhada como é que estão os restaurantes, como é que eles estão trabalhando. E a Spaceship Earth está aberta assim, ó. Aqui, ó. Dá para ver aqui, ó. Olha lá. A Spaceship Earth está aberta assim. Ali tem um pessoalzinho ali, ó. Indicando. Para o lado esquerdo, a Mission Space, a World Showcase, o Mouse Gear. Do lado direito, a Soaring, Imagination, The Seas. É isso aí. E aqui, ó. Está aberto, sim. Pouquíssima gente. Fila de 10 minutos. A Spaceship Earth. Vamos dar uma olhada ali nas atrações, como é que estão as filas. E vamos ver. E vai chover, hein. Está um ventinho. Tempo nublado. Já conheço a Flórida. Vai chover. Então, caindo para o lado esquerdo aqui, depois que você entra para o parque, a gente chega aqui onde vai ter a atração dos Guardiões da Galáxia. Mas vou dizer uma coisa para vocês. Está bem cru, viu. Olha lá a construção. Está vendo? Está bem cru a construção ainda. Esperava ver isso um pouco mais adiantado. Parou, né, por causa da pandemia. Mas normalmente eles constroem essas coisas muito rápido. E está bem cru. Olha lá. Tem tudo os tapumes. Não dá para ver muito, mas dá para ver ali o acabamento ali atrás. Está bem cru ainda, viu. Só para o ano que vem mesmo, pelo que parece. Era para ser para esse ano. Mas está bem cru mesmo ali a atração, a construção dos Guardiões da Galáxia. Está chegando aqui na área do Test Track e do Mission Space, que são duas das atrações mais procuradas, né. Vamos dar uma olhada. Chegando aqui na área da Mission Space. E, olha, está vendo? A atração dos Guardiões da Galáxia. Da Galáxica. Da Galáxia. Vai ser bem do lado aqui. Está vendo o tapume aqui, olha. Vai ser bem aqui. Mas, como eu falei, está bem cru. Vão ser bem do lado, olha. Mission Space, Guardiões da Galáxia. Dá para ver ali o domo, olha. Aqui é o Mission Space. E do lado de cá, está vendo ali o domo, olha. Dá para ver o domo laranja ali. De onde está sendo construída os Guardiões da Galáxia. Então, vai ser uma vendo lá da outra. Fila da Mission Space, nenhuma, né. Tem cinco minutos na verde, que é aquela que não tem a pressão, né. E tem quinze minutos naquela que tem a pressão da gravidade e tal. Então, dez agora. Dez minutos mudou. Dez minutos a verde, quinze minutos a laranja. Então, tem uns quinze minutinhos aí na fila. Do lado de cá, a gente já vai emendar. Já tem o Test Track, olha. Que está funcionando. Dá para ouvir, né. Os carrinhos passando. Mas, a priori também, olha. Estou vendo o pessoal ali na fila. Não tem fila nenhuma. Chegando aqui na Test Track. A galerinha ali entrando. E, olha. Por incrível que pareça. Está marcando aqui fila. Zero minutos. Zero. Zero minutos. Zero. Zero minutos. Ou seja. Entrou, subiu no carrinho. Ah, não, não, não. Aquela ali é a Single Rider. Aqui, olha. Trinta minutos. Trinta minutos. Agora sim. Trinta minutos. Essa é a Stand By. Aquela é a Single Rider. Então, fila normal, trinta minutos. Então, aí sim. Aí já é mais compreensível, né. Trinta minutos. Então, eu estou aqui na área do Test Track. Eu ia lá para a área do Soaring, né. Do Soaring. Para mostrar para vocês como é que está a fila lá. Só que o que acontece? Toda aquela área central do Epcot está fechada. Porque está tudo em reforma. Então, não tem como mostrar lá. Então, eu vou passar nos países. Vou dar a volta nos países. E depois eu volto pelo outro lado. E mostro a fila lá do Soaring. Vai demorar, acho que uma horinha para eu dar a volta em tudo aqui. E... Mas está aí, né. Test Track trinta minutos. Até que tem uma filinha razoável. Considerando a quantidade de pessoas aqui. Muito bem. Chegando aqui na área dos países. E a gente vai começar caindo para o lado esquerdo. Indo para o México primeiro. E a ideia aqui é dar uma olhada como é que está acontecendo aqui. É... Os restaurantes e tudo mais. E eu já estou vendo aqui que eles já estão preparando as coisas para o Food and Wine Festival, né. O Festival da Comida do Vinho. Algumas barraquinhas já estão por aqui, já. Então, eles já estão preparando as coisas para o Food and Wine Festival, que deve começar em breve. Normalmente começa em agosto, né. Mas, ó. É muito difícil ver isso assim, né. Bem vazio. Bem tranquilo. O restaurante é completamente vazio. E essa casa de margarita aqui, ó. No México. Também é sempre muito cheia. Tem uma pessoa comprando lá. Bem vazio. Vamos entrar aqui na área do pavilhão. Para a gente ver como é que está o restaurante lá dentro. Tem uns negócios legais aqui dentro desse monumento mexicano. Vamos entrar aqui. Vamos direto sem cortes. Vira as escadas. Vamos entrar aqui. Para a gente ver como é que está a situação aqui dentro, ó. Olha aí, ó. Que é o dentro do pavilhão do México. Muitas referências do coco, né. Do desenho. Que no Brasil chama Viva, eu acho, né. E aí está o pavilhão mexicano. Está vendo? O pavilhão mexicano. É uma vila mexicana. Muito bonita, né. Inclusive, eles têm a casa da tequila, né. É a casa da tequila. Né. Bem bonito aqui. Aqui é um dos lugares mais bonitos que eu acho que tem no parque, realmente. Essa área interna aqui do México. Vendo? Aqui eles têm a casa da tequila. Tem uma pessoa lá dentro. E tem vidros, está vendo, na frente, ó. Então, você pode provar e tomar vários tipos de tequilas mexicanas aqui. Os merchandises, né, e tal. E o restaurante, né. Que é o restaurante San Angel. Que é o restaurante mais chique daqui, vamos dizer assim. Que é aquele restaurante que você come ali perto da... Como se você fosse num barquinho, né, e tal. É bem legal. Mas está bem vazio, né. Dá pra você ver que a gente consegue andar por aqui e não trombar em ninguém. O que é muito raro, né. E aí, ó. Souveniros aqui da área do México. Certo? Dá pra dar uma mostrada como que está vazio. Tá vendo muita referência ao desenho do Coco, né. Que é o Viva no Brasil, né. Muita referência. Certo? Vamos lá pra fora, vamos dar uma nada. Ó, aqui tinha um restaurante mexicano muito popular. Tá fechado. Olha como está vazio, dá uma olhada. Saindo do México. Então, esse restaurante, por exemplo, está fechado, tá vendo? Inclusive, ficavam os mariachis tocando aqui. E está completamente fechado. Então, assim como estava o Animal Kingdom, um parque muito vazio. Dá pra vocês verem, né. Olha só, a rua principal, deserta. Com algumas coisas abertas e algumas coisas fechadas. A gente está passando aqui do lado da Noruega. E aqui, onde a gente tem a atração do Frozen, né. Olha, era do Noruega. Tem até uma fila ali, deve ser pra atração do Frozen. Vamos dar uma xeretada. Tá aí, uma longa fila. Pra atração do Frozen. Pessoal aqui esperando pra entrar. E aqui não tem muita coisa. Tem mais só a atração do Frozen mesmo. As lojas estão fechadas, tá vendo? E aí, lá no fundo, é a atração da Frozen. Então, essa galerinha está esperando. Mas as lojas aqui da Noruega estão fechadas, tá vendo? A loja está fechada. E está começando a chover. Só que faltava começar a chover agora. Aqui, ó. Esse cara marca o fim da fila aqui da atração do Frozen. Começando a chover. Se começar a chover muito, eu vou ter que pegar meu celular. Pra filmar, porque minha câmera não é prova d'água. Chegamos aqui na China, tá vendo? Aqui já é as barraquinhas da China. Do Food and Wine Festival, tá vendo? Eles já estão meio que preparando. E a chuva cai. Vamos chegar na China. Os portais da China. Tá vendo? E aqui a área chinesa. Tá chovendo, tá chovendo. Começou a chuva de vez agora. Aqui a área chinesa. E vamos ver se a gente consegue se esconder da chuva aqui. Porque a minha câmera não é prova d'água. E tá chovendo mesmo, galera. Tá chovendo. Então, galera. Cheguei aqui numa área aqui, escondida, dá um pouquinho da chuva. Dentro do pavilhão chinês que está completamente fechado. Olha só. Não tem uma viva alma. Tá vendo? Loja fechada, loja fechada, loja fechada. Aqui também, ó. Loja fechada. Dá pra ver meu reflexo. Fechada. A China está fechada. Olha aí. Não tem o que ver, não tem o que comprar, não tem o que comer. Tem uma barraquinha lá, um restaurante lá aberto. E os outros restaurantes, os outros fechados. Tá chovendo na minha câmera. Vem pra trás. Então, vamos continuar. Então, a chuva deu uma parada agora. Uma coisa que é importante lembrar, que eu falei num vídeo, um mês atrás, mais ou menos, ou dois meses atrás, é que a Disney tinha dado licença pra todos os funcionários internacionais. Então, essas pessoas que trabalham nos países aqui no Apple, eles são dos países originais. Então, chineses, italianos, alemães, mexicanos. E eles mandaram todos eles de volta pros seus países. Então, não tem funcionário internacional agora. Eles não voltaram ainda. E olha como é que tá isso. Vou mostrar pra vocês. Dá uma olhada. Dá uma olhada nisso. Quem viu o Epcot assim? A gente tá saindo aqui da área da China. E acho que a gente tá entrando na área da África aqui, né? A África do Sul, sei lá. Não lembro agora. Mas olha só. Tudo fechado. Ah, aquele ali tá aberto. Ó, esse aqui tá aberto. Tá vendo? Tem um restaurantezinho aqui aberto, ó. Mas esses daqui todos fechados. Então, tem assim, aberto, fechado, fechado, aberto, fechado, fechado. África, né? Tá vendo? Fechado. Ali tem uma loja fechada. Quiosque fechado. E aí tem dois quiosques abertos. Aqui é o quiosquinho do Food & Wine Festival, tá vendo? A África. E a gente vai chegar na Alemanha. Eu queria bastante comer um sanduíche, um Brat Horse aqui, mas não sei se vai ter, tá vendo? Tem algumas lojas abertas. Metade deserto, velho. Impressionante. Chega a ser triste mesmo. Ó, tá vendo? Já tem coisas aqui do Food & Wine Festival, tá vendo? Que começa normalmente em agosto. Ó. Ó, esse aqui é do Flower & Garden Festival. Esse aqui é do festival do começo do ano. Mas isso aqui já é do Food & Wine, tá vendo? Olha a situação do Epcot, gente. Muito bem. Chegando aqui então na Alemanha. A gente vai ver o que que tá aberto aqui na Alemanha, o que que tá fechado. Olha aí, ó. A loja aqui aparentemente está aberta. Ah, a doceria alemã tá aberta. Aqui é a saída, ali é a entrada, ó. Tá vendo? Eles têm esses doces alemães aqui, ó. Ó. Mas o restaurante onde eles têm a cerveja, tá vendo que é a cerveja, ó. Tá fechado. Fechado. Ah, aqui tem coisa aberta. Aqui é a Alemanha, tem coisa aberta. Ó, as lojas da Alemanha estão abertas. Vamos dar uma olhada. Muito bem. Entramos numa loja aqui, ó. Aqui tem as canecas, tá vendo? Tem muita coisa que quebra aqui, ó. Olha aí, ó. Canecas alemãs. Copinhos alemães. Olha aqui, ó. Então, essa lojinha, cristais, tá vendo? Essa loja tá aberta. Tá vendo? Essa loja tá aberta. Tá vendo? O restaurante aqui também tá aberto, ó. Tá vendo? Também tá aberto. O restaurante não tem ninguém. Mas tá aberto. Tem uma outra loja aqui também que tá aberta. Alemã. Canecas, camisas. Camisas da Alemanha. Olha aí. 36 dólares. Tá vendo essa bota caneca? Tem uma bota caneca, ó. Tem uma bota, mas é uma caneca. Muito bem. Caminhando aqui. Tá vendo, ó. Espanha. Isso é pro festival por food online. Tá vendo, ó. Em breve, no outono. Começa em agosto. Mês que vem, começa. E a gente vai se aproximando da Itália. Nesse deserto. É como se o parque tivesse fechado só pra meia dúzia de pessoas. Olha lá. A gente tem uma ideia aqui, ó. Agora, parou de chover, saiu sol, né? Bem flórida. O céu azulzinho agora. Céu de brigadeiro. Pegando aqui na Itália. Tá vendo aqui? É onde vai ser o quiosque da Itália do Food and Wine Festival. E a gente vai chegando aqui, ó. Quiosque fechado. A loja lá tá fechada. Eu já vi aqui, ó. Desculpa, estamos fechados. E vamos caminhando pela Itália. Pra ver se a gente encontra alguma coisa aberta. A Alemanha tem bastante coisa aberta na Alemanha. Bastante. A China que tá tudo fechado. Aqui. Chegando aqui na Itália. Ó, aqui tá aberto. É a lugar de vinhos italianos, né? Tá aberto. O restaurante, o Tuto Itália, tá fechado. Aqui, ó. O Tuto Itália tá fechado. E a pizzaria parece que tá fechada também. Não tem ninguém. Eu tô sozinho aqui na Itália. Sozinho nessa área. Só tem eu. Ó, tem duas pessoas ali, ó. Tá vendo? O Tuto Itália tá fechado. E aqui atrás também tá tudo fechado. Pizzaria fechada. Tem uma placa ali, ó. Estamos fechados. Tá vendo? Fechado. Fechado. Vou virar pra cá. Aí, ó. Os restaurantes italianos estão fechados. Que situação, hein, velho? Tá vendo? As lojas da Itália, tá tudo assim, ó. Desculpa, estamos fechados. E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Vou dizer uma coisa pra vocês. Não tá compensando vir, por quê? Tá tudo fechado. Um ou outro país aberto. Mas 80% das coisas que eu vi até agora estão fechadas. Então como é que você vai curtir as coisas, ir nos países, comer as comidas dos países, se tá tudo fechado? Tá tudo fechado. E não tá cedo. Eu cheguei aqui mais de 11 horas. Não cheguei aqui 9 horas da manhã, hora que eu parqueava. O Animal Kingdom tava mais aberto. Tinha coisa aberta e coisa fechada. Aqui os países estão praticamente em greve. Deve ser em razão... É... Dos funcionários terem sido mandados de volta pros seus países, né? Mas você vai reabrir o parque assim? Só com metade do parque funcionando? Difícil, né? Olha aí. Estados Unidos. Chegamos aqui na América, né? É os Estados Unidos. Então aqui a esquinha aberta. A atração dos Estados Unidos tá aberta. Tá vendo? Tá aberta. E um outro restaurante ali também tá aberto. Ou seja, os Estados Unidos estão mais abertos. Viu? Aqui onde tem um... Uma atração... Ali tem um restaurante, ó. O Smoke House. O Regal Eagle. Tá aberto. Tem gente comendo ali. Tem gente na porta. A atração aqui tá aberta. E o quiosque ali também tá aberto. Então os Estados Unidos estão abertos. Então México tá aberto. Alemanha tá aberto. Mas por exemplo, Itália fechada. É... China fechado. Estados Unidos tá aberto, tá vendo? Pouquíssima gente, mas tá aberto. Muito bem. Chegamos então aqui no Japão. O quiosquinho aqui do Japão tá aberto. Vamos ver se o país está aberto, né? Como sempre. Vem deserto. Vamos entrar pra cá pra ver o que que tá aberto. Do... Do Japão. Se tem alguma coisa aberta do Japão. Não tem ninguém, velho. Cara, é domingo. Meio dia. Não é quarta-feira. Domingo, velho. Ó. Esse restaurantezinho aqui tá fechado. Esse quiosque tá fechado. Então, o restaurante principal aqui, que fica naquele segundo andar ali, ó. Em cima das escadas, tá fechado. Tem uma placa lá. Desculpe, estamos temporariamente fechados. Tem a loja aqui embaixo. Que parece que tá aberta. Tem gente entrando. Então a loja tá aberta. Mas o restaurante não. Então, a lojinha está aberta. Mas o restaurante está fechado, tá vendo? E são japoneses. Me cumprimentou em japonês. Pikachu. Então a lojinha japonesa. Está funcionando. Ó, muitas coisinhas japonesas. Coisinhas de chá, bule e tal. Tem bolsas também, ó. Acessórios. Pérolas. Ó, tem pérolas aqui. Camisetas, ó. As camisetas são legais. 24 dólares, 22 dólares. As camisetas do Japão são bonitas, tá vendo? Bonitas. Muito bonitas mesmo. Mas é só também. Não tem mais muito mais coisa aqui, não. Ó. Camisetas, luvas e tal. E tem aquelas roupas japonesas, né? Ó. Tá vendo? Todas japonesas. Muitas coisas japonesas. Tem as espadas, né? Olha só. Quem gosta de espada samurai, ó. 130 dólares uma espada. 140. Essas são 159. Vêm duas pequenininhas, tá vendo? 180, 125. Aquela ali, 85. São réplicas, tá vendo? Todas as espadas são réplicas. As espadas também tem. E aqui a gente tem algumas guloseimas japonesas. Esquisa, né? A gente tem algumas guloseimas, ó. Tá vendo? Produtos de... Produtos do Japão. Água, sucos. Ó. Guloseimas japonesas. Guloseimas japonesas. Olha as guloseimas. Tem mais aqui, ó. Olha aí, ó. Vou ficar tocando, porque a gente tá tentando não ficar tocando em tudo, né? Eu não tô mostrando com a câmera. Mas tem guloseimas japonesas. E aqui a saída. Saída aqui. Vendo? A gente volta aqui pra... Pra área externa. Tem a estátua aqui, ó. A gente volta aqui pra área externa do Japão. Consegui. Muito bem. Próximo país aqui. Marrocos. Essa aqui é a tendinha do Food Online, tá vendo? Algumas tendinhas do Food Online estão abertas. Por exemplo, essa aqui do Marrocos tá aberta, ó. Pode ir ali comprar as coisinhas. Mas você vê, o restaurante principal, ó. Esse tá fechado. Vamos ver se aquele... O principal é aquele ali, ó. Tem lojas da Marrocos abertas, tá vendo? Coisas marroquinas. O restaurante principal tá aberto. Tá aberto, tá aberto, tá aberto. Tá aberto os dois restaurantes. Esse aqui do lado direito tá aberto. Esse aqui do lado esquerdo também tá aberto, ó. Os dois restaurantes marroquinos estão abertos, tá vendo? Olha lá. Esses estão abertos. Deixa eu dar uma entrada lá na... Dentro do pavilhão. Pra ver se as lojas estão abertas, tá vendo? O restaurante é aberto. Não tem ninguém aqui fora. Tá um calor desgraçado agora. Mas tá aberto, tá vendo? Também tá na entrada aqui no pavilhão. Esse aqui é o pavilhão marroquino. Tem coisas abertas, né? Eles têm várias lojinhas, tá vendo? As lojinhas são como tendas, tá vendo? Olha só que legal. Ó. São como tendinhas. Tem várias coisinhas marroquinas para vender. Nas tendinhas, tá vendo? Nas lembrancinhas. Vamos dar mais pra cá. Ver se tem mais alguma coisa aberta pra esses cantos daqui. É que a gente já volta no restaurante, né? É que a gente já volta aqui no restaurante no Marrakech. Olha aí, pessoal. A tendinha do Brasil já tá aqui, ó. E tá funcionando. Food Online Festival. Não sei o que eles estão oferecendo. Vou ser que checar ali no menu, ó. Mas eles já estão funcionando aqui a tendinha do Brasil. A entrada é bem aqui, ó. Deixa eu ver o que eles têm no menu aqui. Ah, menu brasileiro. Americano fazendo menu brasileiro, já viu, né? Eles têm o que eles falam de Crispy Pork Belly, que é leitãozinha pururuca e pão de queijo. E tem caipirinha congelada, que não é caipirinha. Eu já mostrei da outra vez pra vocês. Vamos chegar na França. Bom, entrando na França, O restaurante principal, que é o Le Chef, tá fechado. O Le Chef está fechado. Tem lugar aberto ali, ó. Pode ver, tem funcionário pra fora da loja. Quando você vê funcionário pra fora da loja, é que não tem nada pra fazer na loja, né? Então tem coisas abertas. Ali tá fechado, ó. Aquela primeira loja ali, tá escrito Desculpa, estamos fechados. Hello! Nós vamos entrar aqui no pavilhãozinho da França. E tem coisa aberta aqui. Ó. Sorvete. A sorveteria tá aberta. Inclusive tem gente ali tomando sorvete. A molecadinha tomando sorvete. E a loja principal aqui tá aberta também, ó. Tá aberta. Com o restaurante. Não é o restaurante, é aquele... Que não é o restaurante que você senta. Onde vende aqueles pastries, né? Aqueles docinhos lá. Vamos dar uma olhada aqui dentro? Hello, how are you? Dança. Então eles têm aqui alguns... Souvenirszinhos. Estátuas da Liberdade. Estátuas da Liberdade. Torre Eiffel. E aquelas camisetas tradicionais de Paris. E eles estão abertos, ó. O restaurante. Eu acho que eu vou comer um negócio aqui. Vamos dar uma xeretada. Então, pessoal. Parei aqui na lojinha da França. Tem aquele... Aquele lugarzinho que vende croissant. As coisinhas francesas. Que eu já fiz em outro vídeo, inclusive. Mas tá muito caro, velho. Um croissant tá 8 dólares. 8 dólares um croissant. Eu não acho ruim pagar uma refeição na Disney. 15 dólares, 16 dólares. Até 20. Isso é uma coisa muito legal. Mas 8 dólares um croissant não tá muito caro. Tá mais caro... Do que antes da pandemia, hein? Então, cheguei a entrar na fila. Cheguei a escolher o que eu ia comer. Aí desisti, velho. Porque eu não vou pagar 8 dólares em um croissant. Tem o mínimo cabimento. Mas, enfim. Essa é a França. Tá aberta. Algumas coisinhas fechadas. O restaurante principal. Esse aqui, né? O Le Chef. Tá fechado. E é isso. Bom, nos aproximando aqui da Inglaterra. Ou da Grã-Bretanha. E dá pra vocês terem uma ideia daqui de cima. O deserto. De novo. Hoje é um domingo. É quase meio de meia. Não é um dia... De julho. Alta temporada. Verão. A gente tá falando de um dia de baixa temporada. Quando a temperatura tá negativa. Não tem ninguém. Inglaterra fechada aqui, ó. O Fish and Ships fechado. Restaurante aqui fechado. As lojas fechadas. Tá fechado, ó. Pode ver. Tem plaquinha em todas as lojas. Vou entrar aqui pra vocês... Depois não acharem que eu tô exagerando. Fechado, ó. Olha lá. Plaquinha lá. Sorry, we are closed. Tá vendo? Quadradinho no meio da placa. No meio da porta. Fechado. Ali? Fechado. Ali? Fechado. Tudo fechado. Fechado. Esse restaurante aberto é o único. É o pub, né? O único restaurante aberto aqui na Grã-Bretanha é o pub. Tá vendo? Ah, velho. Não deveriam abrir o parque assim. Eu vim até com vontade de comer um... Um lanche de... De Brathurst, né? Que é aquela salsicha alemã. Tomar uma cerveja alemã. Não dá. Não dá. Decepcionadíssimo, realmente. Nem deveriam abrir o parque desse jeito. E aqui, o último país, que é o Canadá, né? Que pra mim é o país mais sem graça de todos. Não tem... Não tem... O restaurante eu não gosto. As lojinhas não me atraem. Mas... Pra provar pra vocês a situação... Olha aí, ó. Fechado. 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 Tudo fechado. Olha lá, ó. Fechado. Fechado. Fechado, 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 fechado. Tudo fechado. Então, ainda aqui no Canadá, eles têm o quiosquinho ali que tá aberto. Tá vendo? Então, o quiosquinho ali tá aberto. Tá vendo? E sabe o que que eles tão vendendo aqui? Sopa. Eu não tô brincando. Tá um calor de 34 graus, 33 graus. Eles tão vendendo sopa. Vá pro raio que o parta, velho. Sopa. O canadense toma sopa, sabe por quê? Porque lá naquele país, lá em cima, é uma puta de uma geladeira. E você fica tomando sopa. Agora você vai trazer sopa aqui pro... Pro épico, num calor de 34 graus. Falei. Muito bem. Vamos continuar então por aqui. Então, eles têm alguns quiosquinhos do Food & Wine Festival que ainda não começou, que já está funcionando. Tá vendo? O Havaí é um deles. Alguns já estão funcionando. O Brasil mesmo tá aberto. Tá vendo? Então, alguns quiosquinhos que é do Food & Wine Festival estão abertos. Isso aqui é a área que tem mais gente andando. Tá vendo? Mais gente aqui. Bom, demos a volta aqui. E chegamos nessa área que chama The Land. Que é onde tem a Soarin. Que talvez seja a atração mais bacana do parque. A atração mais procurada do parque. Então, tem um restaurante aqui também, que é o Garden alguma coisa. Que eu esqueci o nome agora. Que é bacana. Mas não é igual você comer num dos países, que é muito mais legal, né? A experiência. Mas vamos ver como é que tá isso aqui. Muito bem. Entramos. Tem um pessoal comendo ali. Então, quer dizer, tem comida. Vamos conseguir ver se o Garden Grill tá aberto. O Garden Grill fica bem ali, ó. E o Soarin tá lá embaixo, tá vendo? Vamos dar uma circulada por aqui. Pra ver se tem alguma coisa aberta aqui. Eu vi um pessoal comendo ali. O Garden Grill é um restaurante bom. Então, tá aberto, tá? Tá aberto, mas é um daqueles restaurantes que você precisa ter reserva. Então, descemos aqui. E o Soarin tá com 15 minutos de fila. Só 15 minutos. Então, tá rapidinho. Muitações mais procuradas. Só 15 minutos. É bem rapidinho. Mas a gente vai ter que subir. Tá vendo? Então, pessoal. Pra dar uma geral aqui. Funciona assim. Todo mundo só anda numa direção. Então, aquela área de baixo ali. O Seasons tá funcionando. Que é um restaurante. Mas só tem lanche, né? Hambúrguer, batata frita, essas coisas. Não tem comida. O Soarin tá bem rápido. 15 minutos. Isso é nada pro Soarin. Normalmente tem mais de uma hora. E o Garden Grill tá funcionando com... Almoço com os personagens. Então, tá vendo? Eles têm separação de mesas. Mas se eu tentar colocar mais próximo o foco ali, ó. Tem o Tico e o Teco ali, tá vendo? Eles tão bem ali, ó. Então, tem almoço com o Tico e o Teco. Então, é um buffet. Tudo que você quiser comer, comida à vontade, paga 25 dólares. Por pessoa. Então, pra vocês saberem como que tá funcionando agora o Garden Grill aqui, nessa hora do almoço. E aí... Aqui a gente vai embora. Bom, pessoal. É o seguinte. Tô saindo do Epcot. Indo embora. Fiquei aqui... Uma hora e... Uma hora e meia. Dei a volta inteira. Vou tirar essa porra. Dei a volta inteira. Mostrei um pouquinho de tudo. E tô muito puto. Porque é o seguinte. Quando eu fui no Animal King da semana passada. Tava mais calor, inclusive. Tava um puta de um calor de 40 graus. Agora tá 32, 33 agora. 32. Consegui na atração. Consegui comer. Aqui, velho. Não tem nada o que fazer. Você tem as quatro atrações. Que são só, vai. Você contar quatro. Test Track. Mission Space. Soaring. E a Spaceship Earth. Que estão aqui no parque há 200 milhões de anos, né. Tem nada novo. Esperando aí sair o Guardiões da Galáxia. E o grande atrativo do parque. São os países. Você e eu vim aqui na hora do almoço. Eu cheguei aqui 11 e pouco. Eu queria comer, né. Ia ver como é que estavam os restaurantes. Tem uma meia dúzia de restaurante aberto. Países, pavilhões inteiros fechados. China inteira fechada. Sei lá, agora eu até esqueci. Itália toda fechada. Alemanha parcialmente fechada. Não consegui comer nada. Um ou outro restaurante. Um ou outro restaurante aberto. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Se você vai abrir o parque. Deixa eu botar porque tem segurança aqui. Se você vai abrir o parque. Com essa quantidade de coisas abertas. Pra cobrar 120 dólares. O ingresso. Não abre. É chamar o... Chamar o... Visitante de imbecil. Não é não. É chamar o visitante de imbecil. Você me chamar de trouxa. Você me faz pagar 100 dólares. Pra chegar aqui e não ter absolutamente nada. Os países fechados, porra. Então, desculpa. Eu tô puto. Eu tô muito puto. E eu tava esperando ter uma... Deixa eu atravessar pra lá. Eu tava esperando ter uma... Uma... Experiência parecida com a experiência que eu tive no Animal Kingdom. Mas sabe qual é o problema? O problema é que o Epcot não é o Animal Kingdom. O Epcot não tem as áreas do Animal Kingdom. Não tem as atrações do Animal Kingdom. Não tem. Essa é que é a verdade. Entende? Então, é isso. Tô puto. Não venha pro Epcot. Não perca o seu tempo. Não desperdiça o seu dinheiro. Espere pra dois mil e sei lá quanto. Que você só vai se estressar. E é isso. Já sabe. Gostou desse vídeo? Dá um joinha. Deu pra cima. Se inscreve no canal. Valeu.